E aí, repulhão, aí repulhão Beleza, galera? Me segue na plataforma roxa, não são? Aí, repulhão, e aí, repulhão Oi, repulhão, beleza, repulhão? Tudo na paz, repulhão? Repulhão, onde você tá, repulhão? O cara vai chegar aqui, o cara tá aqui, o amigo seu aqui tá aqui Você vai chegar assim no cara, e aí, repulhão? Beleza, repulhão? Tudo na paz, repulhão? Você vai chegar E aí, repulhão, tudo bom, repulhão? Na paz, repulhão? Tudo na tranquilidade, repulhão? Tudo na paz, repulhão? Salve, repulhão! Salve, repulhão, você é foda, repulhão Você é foda, repulhão Na moral Olha aqui, repulhão, olha o repulhão aqui, ó Salve, repulhão, aqui é o repulhão, aqui é o repulhão Live Apulhão, apulhão Apulhão, apulhão Apulhão, 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 apulhão Obrigado.